Meus queridos amigos, então vamos para o nosso segundo módulo onde vamos falar de lindos causos, como todo mineiro eu sou serense, mas como os mineiros gostam, pelos lindos causos de Francisco de Assis o primeiro dele, que nós gostaríamos de falar vai nos falar também da humildade e da perseverança no bem que nós esperemos agradar a todos que tenhamos humildade, porque talvez a vaidade intelectual tenha sido o defeito que Jesus mais combateu Jesus sempre foi amoroso com as pessoas simples e humildes mesmo pecadores mas muito severos com aqueles homens que tinham conhecimento mas que ficavam julgando, apontando os erros nas praças públicas criticando os romanos, os publicanos, os samaritanos os adúlteros, os leprosos então Jesus foi muito severo com aqueles homens que tinham conhecimento e nós temos muito conhecimento também então Francisco de Assis vem nos falar até da humildade intelectual que a gente muitas vezes não tem a gente quer fazer prevalecer a nossa verdade a nossa opinião e quer muitas vezes se sobrepujar os nossos irmãos pelo conhecimento e criticar e enfim fazer uma série de críticas e outras atitudes menos cristãs com os nossos companheiros até na casa espírita e do próprio movimento então ele vai nos alertar sobre o perigo do conhecimento o espírito humano vai nos dizer que o conhecimento sem o amor nos transforma em tiranos e é verdade Jesus chamava a atenção daqueles homens dizendo ai de vós, fariseus hipócritas são semelhantes a túmulos caiados brancos por fora mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro ai de vós, fariseus hipócritas eu vos digo em verdade que até as meitrizes as prostitutas vós precederão no reino dos céus vão chegar primeiro do que vocês porque vós não entram no reino nem deixam os outros entrar vocês batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, das pessoas mas vocês também não entram então ter essa consciência do perigo da vaidade intelectual e a humildade a obediência a resignação a submissão à vontade de Deus vão nos ajudar muito a sermos mais felizes mais cristãos então vejam aqui por exemplo um frade aliás um candidato a frade Ricardo da Marca ele perguntou se poderia ao adentrar na ordem dos frades menores trazer seus livros naquela época nós não tínhamos a imprensa e os livros custavam muito caro ele tinha uma coleção que custava cerca de 50 libras e pergunta pai Francisco será que eu posso levar os meus livros para a ordem? Francisco meditou e disse não meu filho não posso aqui bastam o evangelho e o crucifixo porque eu também já fui tentado pelo conhecimento pela ciência mas abrindo o evangelho de Jesus encontrei a passagem a voz vos foi dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios mas aos outros ele é ensinado através de parábolas então aqui basta o evangelho curioso que no evangelho atribuído a Maria Madalena escrito em cópita as traduções que chegaram para nós ela vai dizer também que não precisa do antigo testamento que basta o novo o evangelho aliás do próprio Cristo então Francisco nos chamava atenção para o perigo do conhecimento o estudo é muito bom mas para nos fortalecer a fé e não para julgar para condenar para apontar os erros dos nossos irmãos mas para nos autoconhecer não estamos aqui na terra para julgar ninguém estamos aqui para nos auto aperfeiçoarmos concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo isso nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos então ele vai nos ensinar essa humildade intelectual vai nos ensinar também essa humildade real um dia ele vai esmolar está diante da casa muito bela e um senhor rico vem mal-humorado recebê-lo e Francisco coloca as mãos impedido para ajudar os pobrezinhos e o homem cospe em suas mãos Francisco não se altera muito obrigado meu senhor porque isso é verdadeiramente o que eu mereço eu tenho consciência disso mas será que o senhor não tem algo para ajudar os nossos irmãos leprosos e fala de uma maneira tão sincera e tão comovente que toca o coração daquele homem e ajuda a Francisco com os necessitados Francisco também teve momentos de tentação há inclusive alguns frases houve que abandonaram a ordem porque não conseguiram a castidade absoluta porque é muito difícil canalizar a energia que os orientais chamam de Kundalini ou Kundalini para a oração para a criação das preces para a mediunidade aliás é a mesma glândula a pineal é quem controla a sexualidade e também é a glândula a epífese da mediunidade nos ensina André Luiz desde Descartes que falava que a pineal é a sede da alma e nós temos pesquisas do doutor Sérgio Felipe de Oliveira um psiquiatra espírita mostrando que os médios ostensivos tem mais cristais de apatita cristais que se formam com o tempo com a idade os médicos achavam até que a pineal perdia todas as suas funções porque ela se cristaliza e achavam que ela não fazia mais nada e hoje já se sabe que ela produz a melatonina não é a melanina a melatonina que regula o relógio biológico do corpo a hora da vigília do sono e uma série de outras funções hormônios muito pequeninos mas de grande poder isso é a glândula da comunicação mediânica então Francisco um dia e vocês podem encontrar mesmo lá próximo a Assis tem um local onde está reservado onde há inclusive rosas que não produzem espinhos uma variedade muito rara em homenagem a Francisco dizem que ele estava num momento em que teve grande tentação era muito jovem Francisco desencarnou meus amigos com 44 anos de idade era muito jovem tinha todo o vigor físico e um dia ele sente aquela tentação porque ele jejuava muito passava fome frio incompreensões muitas lutas e ele um dia é tentado para abandonar tudo aquilo sente uma tentação muito forte mas em vez de entregar-se aos apelos da carne ele vai jogar-se num espinheiro e conta a tradição que no lugar onde os espinhos iriam feri-lo abriram-se rosas e se foi naquele momento de ele ter resistido a tentação graças a isso nós temos São Francisco e dizem que Jesus ficou tão feliz que ele aparece e diz Francisco eu te conceberei uma graça pelo que tu fizeste e Francisco lhe pede Senhor eu gostaria de te pedir que todas aquelas pessoas que vierem até a igreja de Santa Maria dos Anjos a porciúncula sinceramente arrependidos de seus pecados que eles sejam perdoados era uma graça difícil de pedir mas Jesus o concede eu não sei se é verdade mas um expositor espírita médium vidente esteve na porciúncula na igrejinha de pedra pequenina e disse que viu quando as pessoas entravam no local que não pode bater fotos nada mas ele viu espírito se aproximando e como que limpassem manchas do perispírito da pessoa será que não está acontecendo para aqueles sinceramente arrependidos que estão ali porque Deus é amor de misericórdia e de bondade então vejam que coisa curiosa você pode cortar aí o data show está distraindo um pouquinho então pessoal tem até essa lenda interessante mas o expositor espírita que não conhecia da informação conversando comigo ele falou não mas tem essa graça que ele pediu a Jesus mas eu achei tão surpreso isso e a pessoa será auxiliada àqueles que estão sinceramente arrependidos outro dia ele estava também caminhando e chorando em alta voz e uma pessoa lhe perguntou mas por que Francisco você está chorando e ele disse mas eu estou chorando por causa da paixão do meu Senhor Jesus Cristo ele não deve me envergonhar de chorar por ele e a pessoa começou também a chorar junto de Francisco pelo sofrimento de Jesus e Francisco abrava os animais um dia contam as tradições que ele estava caminhando com os frágeis e chegaram diante de uma árvore muito grande e formosa dizem que que há ainda hoje o local havia muitos pássaros diferentes roxinóis pardais pintas silvas várias e várias espécies de passarinhos estavam ali e Francisco diz meus irmãos façam silêncio para não acordar para não espantar os nossos irmãos passarinhos chega naquele instante louva a Deus por aqueles irmãos pequenos pequenos e começa a falar-lhes ele falava como Chico Xavier também conversava com os outros animais que tinha vários gatinhos vários cachorros ele teve chorava quando eles desencaixorravam desengatavam e Francisco chorava dizia que era alguma coisa que mais lhe prendia aqui na terra era o amor aos animais dizia que um deste com o Xavier havia um formigueiro estava atacando a horta da casa e ele vai falar quando alguém da sua família vai comprar veneno para matar as formigas diz que ele vai lá preocupado deita-se junto do formigueiro e fala baixinho minhas irmãs vocês tem que sair daqui porque vai haver um formiguecídeo e dizem que as formigas foram embora apenas algumas poucas ficaram aí Chico diz que algumas eram subversivas e assim Francisco também falava aos animais o amor transcendia os reinos e Francisco vai e vai ter com os irmãos passarinhos vai conversar com eles e começa a falar passarinhos meus irmãos vocês devem sempre louvar e agradecer ao seu criador e amá-lo pois ele lhes deu penas para vestir asas para voar e tudo que vocês precisam Deus lhes deu um bom lugar para morar entre todas as suas criaturas e lhes permite morar na pureza do ar embora vocês não semeiem nem colham não precisam se preocupar porque ele protege e guarda cada um de vocês ele adorava também as ovelhas porque ele lembrava da imagem de Jesus como o bom pastor o cordeiro de Deus e ele também adorava as ovelhinhas abençoava os animais os jumentos os pássaros as pessoas traziam para ele abençoar ele adorava estava sempre com ele e ele tinha uma faculdade mediúnica extraordinária conseguia saber a distância o que ia acontecer com seus frades que saiam dois a dois em missões que foram perseguidos assassinados levando o evangelho a mensagem dos franciscanos ele conseguia ler o pensamento como Chico também sabia o nome das pessoas antes delas falarem inclusive até do que padeciam de doenças e como ele começou a sofrer com aquilo vendo os problemas das pessoas ele pediu Emmanuel que ele retirasse aquela faculdade mediúnica porque ele sofria muito vendo as dificuldades as doenças das pessoas então mas Nazaré na mediunidade é uma coisa abençoada é sim meus amigos mesmo Moisés que proibiu no Deuteronômio ele tinha um conselho de setenta anciões ele proibiu porque o povo estava utilizando a mediunidade para fins ilícitos para vinganças para bens materiais para deixar de acreditar no Deus único e buscar os outros deuses porque o povo estava cativeiro no Egito e aí mas o próprio Moisés tinha um conselho de setenta anciões médios que profetizavam davam comunicações mediúnicas no tabernáculo tanto que no livro de números vai estar lá José filho de Num vai conversar com Moisés e diz Moisés repreende a Eldá e Medá dois anciões porque eles estão profetizando no campo onde não era permitido tinha que ser uma reunião privativa como as nossas reuniões mediúnicas de desobsessão também devem ser privativas e Moisés responde quisera eu que todo Israel profetizasse como eles porque a medindade usada santamente é para o bem vejam que o próprio Moisés no momento do monte Tabor da transfiguração quando Jesus resplandece em luz suas vestes ficam abinitentes ele conversa com o espírito de Moisés e com o espírito de Elias que já havia desencarnado há muitos anos e o próprio Moisés que houveram condenado no Deuteronômio com justa razão agora vinha para comprovar que a mediunidade a comunicabilidade com os espíritos se usada para o bem é útil e vem fazê-lo e se fosse errado Jesus não teria feito e Jesus é o nosso modelo o nosso guia é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia diz o livro dos espíritos que ele nos enviou muitos outros missionários todos eles vamos ver no livro A Caminho da Luz que Jesus antecedeu a formação do planeta que ele nos enviou Confúcio nos enviou Buda nos enviou Krishna vários dos seus missionários do bem porque ele antes de Abraão eu já era Jesus é o espírito puro desde a formação do planeta glorifica-me agora Pai do mesmo modo que me glorificar e glorificar-se na criação do mundo do planeta não do universo do planeta porque Jesus procedeu à criação do planeta Terra e aí ele nos enviou tantos missionários do bem uma mediunidade uma coisa santa e deve ser ele o nosso modelo a gente deve exemplificar deve seguir o seu modelo a gente deve desenvolver também e educar a mediunidade colocá-la a serviço dos nossos irmãos Clara de Assis de uma faculdade mediúnica fantástica de efeitos físicos inclusive como Francisco Francisco curava quase que instantaneamente dizem alguns autores como Jesus que Clara de Assis também e ela era sua conselheira ele ia se consultar com Clara quando estava em dúvida em dificuldades quando ele vai até a Terra Santa porque ele queria muito conhecer todos os lugares onde Jesus houvera passado amou Jesus tanto e aí vai e consegue inclusive a autorização de um dos comandantes do sultão Saladino que se encanta com aquele homem que falava francês a sua mãe a sua secretária em casa falava francês e ele consegue um salvo conduto e vai visitar a Galileia vai visitar a Samaria os locais onde Jesus passou inclusive é ele que funda em Greccio uma cidade italiana ele vai criar o presépio representando o nascimento de Jesus e aí a gente tem um presépio até hoje e aí ele passa um ano e meio e a ordem crescia infelizmente os seus seguidores voltados pelo orgulho a vaidade intelectual muitas vezes começaram a modificar a sua obra e quando ele retorna Frei Elias que era um dos dirigentes houvera promovida inclusive a utilização de um pé de uma construção dada pelo principado pelo governo local e os frades estavam estudando teologia para combater os hereges e Francisco chega muito aflito pensa mesmo e chega mesmo até subir no telhado para jogar fora os tijolos e as pessoas dizem mas Francisco não pertence a gente porque a ordem não pode ter nada aí dizem que é que não é deles mas é do governo local e ele resolve então chorar e vai consultar com a irmã Clara ele está profundamente triste e Clara com a sua mediunidade mas Francisco nós não temos nada mesmo nem a ordem nos pertence ele abre os olhos é verdade nem a ordem lhe pertence e apesar de ser um dos maiores condutores de almas que a humanidade já conheceu ele tem um sonho ele tem uma imagem de que ele é uma galinha um frango pequenino preta com os pés de pombas de pomba e ele vê muitos pintinhos junto da galinha muitos e ela não consegue abraçá-los não consegue cobrí-los e eles estão correndo o risco de serem pisoteados ele acorda e compreende que é uma mensagem um simbolismo que a ordem estava crescendo muito e que ele não dava conta de conduzi-las sozinho e aí vai pedir ao cardeal gulino que posteriormente se torna o papa seguinte para que ele abrace a ordem que vai colocar a ordem sobre as asas não de uma galinha pequenina mas da águia poderosa da igreja católica para que conduzisse os frases também olhem a humildade desse homem a grandeza desse coração então tinha uma mente poderosa tinha muita disciplina aliás meus amigos a disciplina é algo muito útil para todos nós eu nunca gostei de disciplina mas quando a gente vê no evangelho a gente vê lá que é a cada um segundo as suas obras e só com a disciplina que a gente consegue produzir muito quando os espíritos me deram porque me deram um emprego aliás dois concursos me passaram eu tinha alguma bagagem de estudo mas não para esses dois não estudei nada buscar é primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado como eu tinha começado a procurar o reino dos céus os bons espíritos acharam por bem me dar um emprego fixo com salário razoável no Brasil que tem tantas misérias e dificuldades são privilegiados e lá na academia nacional da polícia federal onde eu sou papiloscopista é um que eu trabalho com impressões digitais mas eu não ando armado não tá pessoal pode até quem não quiser pagar o cd não tem problema não vamos cobrar lá tinha muita disciplina tinha que acordar cedo malhar muito estudar muito porque de acordo com as nossas notas a gente poder escolher voltar pra casa escolher a cidade onde a gente ia ficar lotado e eu nunca produzi tanto estudei li vários livros espíritas fundamos um grupo de estudos espíritas dentro da academia de polícia com quatro meses só a gente fundou um grupo Bezerra de Menezes a disciplina a gente produz muito mais por isso que Divaldo é tão disciplinado ao Teixeira se ensina ou não porque senão compromete o trabalho de divulgação deles tem que se poupar 83 anos esse grande missionário que nós temos na doutrina da divulgação então a disciplina Francisco de Assis também era muito disciplinado era muito severo consigo e nunca com os outros quando até os outros frases tentavam imitar ele não meus amigos não tem bom senso e eu me recordo de Polito León de Nizar e vai o bom senso encarnado ele era severo consigo mas nunca com os outros a sua gruta onde ele dormia era mais longe mais funda no precipício ficava sempre por último dormia sempre nos piores lugares era sempre aquele que quiser aquele que quiser ser o maior de todos seja o servo de todos e assim era Francisco com a mente poderosa dirigindo um corpo frágil promovendo muitas curas muitas bênçãos a palavra de Deus o evangelho de Jesus sendo pregado aos quatro ventos um dia ele estava cabinando o seu jardim já estava cego nós vamos falar sobre isso e Freilhão que era seu confessor um dos seus melhores amigos me pergunta irmão Francisco se você soubesse que ia desencarnar hoje o que é que você faria? aliás o que é que se você morrer hoje ele não falava desencarnar porque era católico? continuava capinando o meu jardim sem enxergar ele estava separando pelo tato o mato das plantas olha a serenidade dele olha o exemplo de Jesus três anos só para deixar uma mensagem doze homens iletrados na sua maioria simples pescadores e a gente não vê Jesus estressado correndo ansioso com gastrite não tranquilo Francisco também por causa da disciplina disciplina vai dar saúde para a gente então a disciplina é muito importante não é do horário não é não é essa disciplina de ficar cobrando os outros não a disciplina são três diz o espírito Samuel Lucas pela inspiração eles na arena são três a primeira a disciplina do falar que da voz a boca não sai nenhuma palavra torpe mas somente aquilo for útil para edificação ensinava Paulo a disciplina do pensar vigiai os vossos pensamentos pessoal vamos explicar não é para vigiar o vizinho não é o marido a esposa às vezes precisa vigiar o marido não é mas vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair desententação e a terceira disciplina a disciplina do agir fazer aos outros tudo aquilo que gostariais que vos fizessem essas três disciplinas são as mais importantes mas você ter bons hábitos porque todos temos hábitos bons ou maus de Divaldo que com bons hábitos a gente vai produzir muito mais ter mais saúde e ser mais feliz e ele era muito rigoroso com seu corpo já frágil magro várias doenças vários problemas e ele um dia Freireão se compadece da sua disciplina tão rigorosa consigo mesmo e aí diz pai Francisco eu conheço um homem que tem um jumentinho o jumentinho está doente está fraco e o homem continua obrigando a trabalhar de maneira muito severa Freireão quem é este homem me diga para que eu admoeste para que ele não faça mais isto como pode fazer-se com o coitado do jumentinho quem é este homem aliás ele esporeia o jumentinho esporeia de sangrar ó Freireão quem é este homem sois vós meu pai vosso corpo é o vosso jumentinho ele está cansado está doente e vós continuas a malta traba naquela hora ele cai de joelhos abre os grandes olhos cegos e diz perdoe-me meu suave jumentinho eu não fazia por mal e a partir daquele dia ele vai tratar um pouquinho melhor do seu corpo e vai criar o cântico ao irmão jumento não só temos o cântico das criaturas mas também o cântico do irmão jumentinho então a obediência que ele nos ensinou a coragem de testemunhar o Cristo como bezerra porque aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim eu confessarei e testemunharei diante do meu pai que está nos céus muitas lutas muitas lutas mas muitas alegrias porque quem conhece Jesus nunca mais seria o mesmo depois que ele retorna da terra santa ele adquiriu uma doença nos olhos tracoma uma doença contagiosa que se não fosse debelada comprometeria a vida da pessoa e o único tratamento disponível na época era queimar-se os olhos com ferro em brasas ligeiramente curvo queimando até quase as orelhas provocando a cegueira e Francisco se submete ao tratamento diante do médico Edidon Guido cercado pelos seus companheiros ele ajoelha-se e quando tem o ferro em brasas a aproximar de seus olhos ele não chora ele não reclama ele não abjura o nome de Jesus mas diz ao contrário Benevonuto Fratelo Fogo bem-vindo Irmão Fogo por favor seja gentil comigo eu sempre o tratei tão bem enquanto tem seus olhos queimados Francisco canta as qualidades do fogo do Irmão Fogo que nos alumia que nos aquece mesmo que ele agora não pudesse mais ver os irmãos passarinhos as flores as criancinhas não as impeçais deixaram vir a mim as criancinhas dizia o Cristo e Francisco não poderia mais vê-los agora mas abriria sua visão espiritual muito mais larga Freireão desmaia imaginando o sofrimento que ele passava e ele diz ao contrário Irmãos porque fugir Irmão Fogo não me machucou e se for necessário eu peço que seja aplicado novamente eram alguém meus irmãos em extrema comunhão com Jesus e quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo e mesmo com tantas dificuldades a pobreza a castidade as incompreensões as lutas ele estava sempre cantando sempre alegre mesmo cego era o trovador de Deus o poeta da natureza o cantor da alegria há em várias passagens ele citando 19 vezes a alegria como a virtude falava dos reis dos céus como tesouro no campo como a pérola que a gente encontra e vem falar da alegria perfeita quando eles estão caminhando os trades de Perusa até Santa Maria dos Anjos ele que chama em alta voz irmão leão cordeirinho de Deus ainda que eu tivesse que eu desse grande exemplo de santidade na terra inteira isto ainda não seria a perfeita alegria eles continuam caminhando mais a frente ele diz irmão leão ainda que eu desse vista aos cegos levantasse os paralíticos ressuscitasse os mortos fosse capaz de praticar muitos fenômenos eu vos digo em verdade que aí não se encontra a perfeita alegria se eu soubesse todas as línguas e todas as ciências e conhecesse o segredo das consciências eu vos digo ainda não estaria aí a perfeita alegria continuam caminhando ele brado em alta voz freleão ovelhinho de Deus ainda que eu falasse a língua dos anjos soubesse o curso das estrelas e as virtudes das ervas que lhes fossem me revelados todos os segredos de toda a terra dos animais das águas eu vos digo em verdade que ele não estaria a perfeita alegria e por fim ele diz se eu soubesse pregar também que eu convertesse todos os incrédulos nisto ainda não está a perfeita alegria mas quando chegarmos a igreja de Santa Maria dos Anjos inteiramente molhados sentindo muito frio cheio de lama e aflitos de fome e de sede e se o porteiro não nos reconhecesse e nos enxotasse se suportássemos tal injure tantos maus tratos sem nos perturbarmos nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele escreve que nisto está a perfeita alegria então meus amigos quantas vezes esteve cantando e nos falando do amor de Jesus tinha muitas vontades muitas lutas mas muita alegria estava sempre cantando louvando e tinha uma voz muito bela e disse que certa vez um leproso estava muito rebelde não aceitava a doença os frades tentavam ajudá-lo e ele estava resistente Francisco vai ver com ele e pessoalmente vai lhe dar o banho lhe enxugar as feridas ajudá-lo e o homem fica comovido porque ele mesmo sendo esse grande missionário continuava sendo o enfermeiro dos leprosos o penitente dos cárceres o jejuador o resignado por Jesus e para nós concluirmos meus amigos vamos falar da sua morte material antes porém quando ele estava com com os frades eles estavam discutindo porque eles queriam mudar as regras porque as regras eram muito severas pobreza absoluta e tudo e assim por diante tanto que depois Francisco vai autorizar a criação da ordem terceira dos frades menores depois da ordem segunda que as irmãs claristas que ele vai reunir Clara e as suas seguidoras ele vai permitir que mesmo as pessoas que tinham posses que tinham dinheiro que tinham tesouros que eram trabalhadores que tinham família que não poderiam seguir a ordem dos frades menores pudessem seguir a ordem terceira que permite o casamento que tem uma série de facilidades e assim por diante mas aí Frei Elias estava lá discutindo aquela confusão toda Francisco havia subido no monte jejuou no monte Colombo jejuou e rezou durante 40 dias numa gruta ele recebe pela inspiração as regras da ordem e pede para Frei Elião anotar naqueles dias passando muita fome e Frei Elião vinha trazer apenas um pedaço de pão por dia dizem que um falcão se aproximava e vinha ficar com ele quando ele estava orando e aí vai ditar as regras e as regras continuam sendo severas baseadas no evangelho estritamente e aí quando ele vai contar para os frades as regras novas eles não concordam e querem discutir naquele instante Francisco disse eu não te falei senhor que eles não me acreditariam e naquele instante num fenômeno de voz direta um fenômeno é de único todos escutam uma alta voz dizendo Francisco não há nada na regra que seja teu eu quero portanto que esta regra seja observada letra por letra eu sei até que ponto vai a fraqueza humana e até que ponto quero ajudá-los deixem pois a ordem os que não querem observá-la os frades ficaram extremamente atemorizados e prosseguiram então tiveram muitas lutas a história de Clara não teremos tempo de falar naquele tempo que ele estava lá na gruta com o falcão ele ficava meditando e dizendo quem és tu meu doce Deus e quem sou eu se não um verme viu e um serre inútil e um dia eles estavam caminhando e frema seu estanca e pergunta mas por que a ti Francisco porque todos desejam seguir-te todos desejam estar contigo todos querem ouvir-te porque tu não és belo Francisco não és homem de ciência não és nobre porque que todas as pessoas querem te seguir ele medita e diz porque os olhos de Deus não encontraram o maior pecador criatura mais vil servo mais inútil e me utilizam para confundir a riqueza a força e a nobreza para que os homens saibam que toda a virtude vem de Deus e não da criatura meus amigos no evangelho segundo o espiritismo nós estudamos a utilidade providencial da fortuna a riqueza não é um pecado não é apenas uma prova porque exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo mas a gente vai ter um duplo mérito se a gente vencer aquela prova e ainda ajudar nossos irmãos empregar as pessoas dar salários em vez de esmolas orientar Allan Kardec também então a riqueza não é um mal o problema é que ela é uma prova difícil e muitas vezes nós sucumbimos vejam que na passagem do mancebo rico Jesus vai explicar para a gente que são duas fases dois estágios de evolução quando o jovem pergunta Senhor o que devo fazer para ganhar a vida eterna e aí Jesus responde porque me chamas de bom bom só Deus mas observai os mandamentos quais são eles Jesus os repete e o jovem diz eu tenho cumprido eles desde a minha mocidade aí Jesus diz faz isto e viverás é o primeiro nível pessoal se a gente cumprir os dez mandamentos ótimo já estamos fazendo muito se a gente fizer um pouquinho mais se a gente fizer a caridade moral do perdão e assim por diante tudo porque lá tem amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo por isso vai ter uma série de consequências já está excelente agora ele vai mostrar agora o segundo nível que a gente não precisa chegar agora não nós não somos espíritos superiores não nós não somos Francisco Jacinto e Chico Xavier mas se quiser aí ele fala que cumpriu tudo isso mas se quiser de ser perfeito vai vende tudo o que tens distribui entre os pobres e segue-me aí sim é dar a vida não é só dar a morte é dar a vida por Jesus então vejam que a riqueza não é um mal é uma prova e a gente está num mundo de provas e expiações e qual será o critério pessoal quando a gente vai ter a separação quando se começa esse mundo de regeneração agora que já estamos vivendo já nessa transição já estamos talvez quando a gente desencarnar já temos que retornar pra cá ou não talvez essa nossa reencarnação atual seja a mais importante da nossa vida como espíritos porque muitos profetas muitos médicos estão dizendo que já estamos já chegando no mundo de regeneração Emmanuel arrisca até uma data 2057 até já estará vivendo já vão reencarnar os espíritos mais ou menos bons os maus emigrarão daqui e já estão sendo separados desde a segunda guerra mundial diz Emmanuel pra Chico Xavier no livro plantão de respostas tem essa data de 2057 claro que Allan Kardec diz que tivesse muito cuidado com datas nós temos um livro arquivo que quase sempre espíritos que afirmam datas é um sinal de mistificação mas se for verdade o que Emmanuel está dizendo a gente está vendo tantas mudanças a mediunidade em toda parte porque Jesus falou que no final dos tempos eu derramaria do meu espírito sobre toda parte todo mundo com depressão todo mundo com obsessão espiritual todo mundo com síndrome de pânico muitos sintomas que são de sensibilidade mediúnica crianças diferentes muitos espíritos bons muitos espíritos intelectualizados encarnando alguma coisa está acontecendo e qual foi o critério o único critério para ele separar a esquerda os cabritos e a direita as ovelhas qual foi a única coisa que Jesus nos pediu pessoal quem sabe vamos lá quem está acordado ainda qual foi a única coisa que ele nos pediu rápido para a gente concluir com a morte de Francisco é uma consequência do amor pessoal tem que saber isso de cor a única coisa que Jesus nos pediu e ele fala isso textualmente não pediu para a gente virar anjo para a gente virar médium palestrante aplicador de passe doutrinador não pediu nada disso o que foi que ele pediu tive sede me deste beber tive fome e me deste comer estava nu e me vestiste estive preso ou enfermo e foste me visitar estava peregrino e tu me hospedaste Deus pediu só caridade os espíritos os espíritos os espíritos vão acrescentar no livro dos espíritos que a caridade como entendia Jesus era benevolência para com todos ser bom era indulgência para com as imperfeições alheias dar um desconto para as nossas imperfeições e a terceiro e a terceiro o perdão das ofensas a caridade moral que é mais importante do que a caridade de dar as malas a gente tem que doar-se no amor então para nós encerrarmos ele está meditando ele está no final da vida ele está no monte alverne doado pelo conde Orlando de 15 e ele vai pedir a Jesus Senhor depois de jejuar muito orar muito antes de minha morte eu queria te pedir duas graças que eu pudesse sentir tanto quanto fosse possível a dor que tu Jesus experimentou na tua paixão no momento da cruz eu te quero pedir também Senhor que eu possa sentir o quanto me seja possível todo o amor que tu experimentasse pela humanidade nestes momentos em que estiveste conosco e diz que naquele instante um ser afim de seis asas aparece com a imagem do crucificado no fundo e raios são disparados em sua direção ferindo-lhe as carnes provocando-lhe as chagas nas mãos no lado nos pés na cabeça ele desmaia de dor e de amor seus apóstolos vão seus seguidores vão encontrá-lo e a partir daí ele é levado em uma maca e somente com a sua presença as pessoas já eram curadas ele é santo de Assisi ele já era venerado pelas pessoas como santo já estava no final da vida somente mais dois anos ele ficaria imitou a vida do Cristo em toda a sua plenitude até o sofrimento ele pediu e um dia quando estava sendo levado ele sente que a irmã morte já está se aproximando e ele vai pedir para que os frades cantem cantem o cancho das criaturas cantem para a irmã morte que se aproxima porque ele amava a todos e aí Frei Elias não entenderam como é que as pessoas iam visitá-lo como é que eles iam acreditar que ele está na beira da morte e os frades cantando ele próprio tentando cantar e ele não então me levem ele não pode nem ficar na igreja onde ele houver afundado e ele é levado e os dois irmãos vão continuar cantando porque Frei Elias não aceita e ele pede para ser colocado no chão que me tirem a roupa para que ele pudesse deixar a vida e entrar na vida maior sem levar nada e no dia 3 de outubro de 1226 num sábado ouvindo a pregação do evangelho de João da narração da páscoa e os seus irmãos cantando ao Altíssimo Francisco despede-se da vida para entrar no mundo maior para gozar da felicidade no seio do Senhor e para nós e para nós encerrarmos vamos lembrar meus amigos da música do cântico das criaturas que ele nos deixou para que lembremos da nossa irmã da natureza da nossa mãe terra do nosso irmão do céu do nosso irmão mar as estrelas para que a gente termine em paz é uma tradução ao português não foi exatamente assim que ele falou ele falou em italiano cântico das criaturas altíssimo onipotente bom Senhor Deus são o louvor a glória a honra e toda a benção só a ti altíssimo são devidas e homem algum é digno de pronunciar o teu nome louvado sejas meu Senhor com todas as tuas criaturas especialmente o Senhor irmão Sol que clareia o dia e com sua luz nos alumia ele é belo ele é radiante cheio de esplendor de ti altíssimo é a imagem louvado sejas meu Senhor pela nossa irmã lua e pelas estrelas que no céu formastes claras preciosas e belas louvado sejas meu Senhor pelo nosso irmão vento pelo ar pelas nuvens pelo sereno e tu todo o tempo pela qual as tuas criaturas dá sustento louvado sejas meu Senhor pela irmã água que é muito útil e humilde e preciosa e casta louvado sejas meu Senhor pelo irmão fogo com o qual iluminas a noite ele é belo e jucundo alegre e vigoroso e forte louvado sejas meu Senhor por nossa mãe terra que nos sustenta e conserva e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas louvado sejas meu Senhor pelos que perdoam por teu amor porque por ti altíssimos serão coroados louvado sejas meu Senhor pela nossa irmã a morte corporal da qual homem algum pode escapar ai dos que morrerem em pecado mortal felizes que ela já achar conforme a tua santíssima vontade porque a morte segunda não lhes fará qualquer mal louvai bem dizer dai graças ao meu Senhor e serviu sempre com humildade meus amigos muito obrigado pelo momento de estarmos juntos amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto